É isso aí rapaziada, vamos encontrar agora a família feia É o restante da minha família que se esconde aqui O povo aqui é feio Vou mostrar pra vocês aí, mas é gente boa, né? Cada um tem que ser o defeito O pessoal são gente boa, gente boa A gente dá obra aí Aí ó Aqui ó Quem tá lá? Reusa, quem é Reusa? Pra criar gás, né? Por aqui Ué, tudo que tu aqui fala, cara Cheguei, 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 cheguei Pra onde? Eita, povo Aí ó, o primeiro povo feio que tá aí, ó O primeiro povo feio que apareceu Aí ó Eita comboio Cadê o comboio, véi? Não, neta Põe o rinho, só pra ver aquela bonitinha Aí, já tá até fumando o cachimbo dela ali, ó Tá fumando o cachimbo dela ali É, rapaziada, deixa aí, ó Ô, Timaria Ha, 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 ha Ai Ô, Timaria Tudo bem, Gassona? Não basta o menino doido É, é, é Aqui, Timaria Tudo bem com a senhora? Tudo bem Como é que a senhora tá? Tô bem Namorou demais esse dia aí? Tô bem Hã? Eu falei pra tia que ia arrumar uma maré pra ela Ficou doida, tia Tô bem Pra tia Tô velho demais, mano Hã? Tô velho demais Mas dá pra namorar ainda, Timaria? Tá Tá, pá Ué, você não lembra que o paizinho namorou até os 96 anos de idade? Quem é o paizinho? O paizinho, mãe, pai da senhora Quem tem pra gente comer aí, Timaria? Tá É melhor do que lá no Lago Seca aqui? É Mais tranquila Mais tranquila ainda, né? Lá era tranquila que ainda é mais Ainda é mais, né? É, aqui é bom É isso aí, menino doido Aí, ó Cabeça de limão Ô, povo feio, meu Timaria Timaria, por que que o povo é assim? Hã? Não sabe molar a faca, não? Não sei não Olha o povo, olha aí Coisa ruim, eu adoro É, também Timaria Timaria Timaria, por que que nossa família nasce feia assim? Eu sei Por que, pai? Você me responde Isso é super, é sério, pô, né? Vamos ver o que que ela tá fazendo ali o cachimbo todo Ó A com o cachimbo vai dela lá ali, ó O que que é isso aí, pai? Isso é o que? Tarno de porco Tarno de porco Feijão 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 Eita Que é bom demais, rapaz Olha lá É, é ótimo Eita, rapaz, isso aqui é a vida no Ceará Se escondendo dentro dos matos A menina tá boa Tá boa Tá boa, tá andando, tá falando Tem dois pernos, dois ovos, dois ovos Tia Maria Por que que a mãe reclama demais, Tia Maria? Ela tá reclamando Hã? Não sei não Por que que a mãe reclama e se mete na vida dos outros? Hã? Ela gosta da vida dos outros A senhora não gosta não? Eu não E a tia? Qual é a tia? A tia, mas a tia A neta Não, não, a tia, a tia A tia, a tia Mara, é Mara, boa Sabe o que eu falei pra ela? Eu falei que arruma o momento pra ela abrir a mão, Tia Maria Arruma o momento pra ela abrir a mão É, ali tem a mão assim, né A senhora é assim? A senhora é assim? Sou não A senhora nunca foi, Tia Maria Sempre que eu cheguei lá Tinha carne pra gente comer lá, tinha almoço, né Tia Maria? Mara, que é assim Andrei Eu vou arrumar o momento pra ela abrir a mão Fala com o Antônio, Tio Cabeça de limão Não, não pode filmar lá que tá É Gente, Mara, eu vou arrumar o remédio pra ela abrir a mão Ela ficou com a raiva que eu falei isso Ficou Ficou Não sabe de nada, ela ficou me xingando, xingou ainda É, rapaziada, aqui é a vida Não, é trabalhante, Mara Tem papel de ganhar dinheiro Tem papel de ganhar dinheiro, Tio Maria Não Entendendo aqui, naquele curral ali, tem o que, naquele curral ali? Curral? É, com tela É a galinha Hã? A galinha Aqui o bicho não come a galinha não? É, rapaz, essa aqui é a minha família Ô povo feio, minha família Entendeu? Essa aqui é a primeira geração de gente feio Entendeu? A segunda geração sou eu de gente feio Né? Horroroso, pessoal horroroso Né? Ó, a arratecida já não é, ela é minha filha Hã? Essa aí é, é, é Quando é pequeno assim é bonitinho, mas quando cresce vira um horror Né, Tio Maria? É bonita Não, mas pequeno, depois você cresce, né? Marinho, essa aqui é uma namorada na internet pra nós É, uma namorada Ei, como é que é uma namorada da tia, cara? Você não cai Como é que é uma namorada da tia, namorada da tia, que é aquele rapaz namorada da tia, que eu gosto, como é que é o nome? Ele tá filmando, meu marinho Tô filmando, mas como é que é o nome? Fala aí Maroc Ei, como é que é uma namorada da tia? Ô, rapaz, cabecinha Ei, tá com o estilo do menino, ó Eita Ei, como é que é o nome da namorada daquele rapaz? É a noiva Ei, como é que é o nome? Detenente Não, o outro Não sei quem é que é Eu vou agarrar um homem toda hora, hein? O cara parece que tá sem roupa, vai botar roupa, vai aqui pra filmar, vai Ai, meu Deus do céu Ei, como é que é o nome do namorado dela? Tinha ali eu falei, sabe o quê? Eu falei que eu vou arrumar um remédio pra tia Pra abrir a mão e desfazer os calos da língua dela Né? Fica doida Tem a língua de análise Hã? A língua, filha A mãe, a mãe, a mãe foi aqui numa balharia, nos pães dos pés pra fofocar na vida dos outros, no muro A mãe, a mãe, a mãe Aí, ó, o carrozinho, ó É, que estilo, véi Pai que diabos do anda com a lanterna de dia, cara? Ó, tô vendo a lanterna de dia, cara, ó Ó, tem a funcionão essa lanterna? Sim Deixa eu ver Ih, tá mesmo, ó Mas de dia? É É, tá o estilo do menino, ó Estilo de caçador, ó Minha aqui, esse menino aqui é brabo, rapaz Cadê o outro cabecinha? Tô na panfureira Ó, o estilo dele aí, ó Sapatão, social Ó Ficando pegar as galinhas Ficando pegar as galinhas já, cara E esse pato aí, de quem que é? É isso aí, rapaz Vamos ver ali o que o pessoal tá plantando naquela casa ali Vamos lá, vamos lá Bora lá, bora lá Oi Deixa a galinha, deixa a galinha ficar pronta que eu venho Hi, hi Vamos lá, o que que o Mauro tá arrumando, Mauro? Ai, Maurinho Vamos lá, vamos lá, o que eles tá plantando aí O que que é isso aí? Mauro Mauro Rapaziada, aqui é... Onde minha família... Minha família se esconde, meu Aqui é onde minha família se esconde, né? Vou mostrar pra vocês aqui Aqui é a casa que eles tão fazendo aí, ó Estão construindo uma casa aqui Vamos ver o que que esse pessoal tá plantando aqui Não sei nem como é que tá sendo essa filmada Eita, Mauro O menino... Aê, tá correndo A pessoa tá aqui na casa, marca buraco todo canto, hein? Hi, hi, hi Hã? É isso aqui é o ninho de galinha, esse buraco, é? É, é Hi, hi, hi Eita, porra Hã? É? Olha o Ed ali, o Ed novo Aqui, esse cara aqui, ó Gente boa É... Rapaz Esse negócio é pra fazer o gás, é? É, se resolve, né? Gás butano É, tá aí Se o cara te é duro, não resolve o problema Hã? Se o cara te é duro, não resolve o problema Mas é contigo Não sou banco Rapaz, isso aqui que eles tão fazendo aqui é um... É um... É um... Como é que é o nome disso aqui mesmo, ó? É reúdo Hã? Que põe o... O estrumo da vaca Ah, até dá pra reutilizar água, né? Ah, aqui é pra reutilizar água, rapaz O Maurício, eu já vi muita coisa que ele fez, muita corra boa Hein, Maurício? Maurício, eu pensei que era aquele que bota o cocô da vaca, que faz o gás e... Né? Aquele é bom, hein? Melhor assim, lá da casa do Maurício, é ele aqui, ó É, pô Ele deixa ninguém na mão, não Ele dá um jeito, tá? É Ele não deixa ninguém na mão, não Não, Maurício, é gente bom mesmo O Mauro, a gente boa, o Mauro Ah, já tem um aqui já, ó O cara é brabo, o cara é brabo O cara tem que desenrolar, o cara O cara tem que ser desenrolado, não, Maurício? É, rapaziada Esse é o Ceará, meu irmão Ceará Como é que é o... Como é que é o nome do meninozinho mesmo, ô Maurício? Esqueci o nome... É o... Ricardo Ricardo das Bala Ricardo Feliz Ei, Ricardo O pessoal gostou do teu vídeo lá Tem uma mulher gostou do vídeo dele, ó Nossa, que meninozinho bonitinho Hum Tu lembra aquele vídeo que tu gravou? Qual? Tu fala... Tu mentindo do lobisomem? Ah Rapaziada, esse aqui, ó É o menino que gravou aquele vídeo lá Mentindo do lobisomem É verdade aquele vídeo? É não Hã? É não Eu sabia que não era verdade Quem já se viu um lobisomem com fogo na cara Não queimava a cara dele? Caramba Tu não falou? É isso aí, rapaziada Tamo junto Isso aqui é o nosso vlog Fui, doido É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada